Fala aí galerinha, aí, tô montando meu suportezinho que eu monto pras minhas pescarias, aí ó, pra amanhã, domingo, dia 26, pra cair com os amigos do Barba Negra. É assim que eu faço, aí, anzalzinho chino 8, tá que bondezinho, show de bola, na medida do jig, do tamanho certinho do jig, ó, que maravilha aí, ó. Ó, aí. Olha lá, peixe não tem pra onde correr, irmão. Ó. Abocanhou, vai ter que abocanhar o anzal, ó. Sempre faça isso aqui, ó. Sempre. Essas pontinhas. Em vez de usar penuge, uso o próprio suporte, a própria linha que eu faço. Anzalzinho e coisa, eu vou fazer outra aqui. Forte abraço, boa pesca. Fica a dica aí, segredos de Pedro Farias. Aí, mole de fazer. E dá resultado. Tchau, 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 tchau Obrigado.